Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje no Central News eu quero falar com vocês sobre algumas coisas muito legais, muito legais mesmo, que estão pra chegar no Overwatch. São três assuntos, na verdade, que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é sobre o novo evento do Overwatch que deve estar chegando agora em agosto, que vai ser o evento de verão. Além do evento de verão, galera, eu também quero falar com vocês sobre os outros eventos que a gente já teve e algumas informações aí bem legais pra esse ano. E além dessas duas notícias, eu quero falar com vocês sobre a nova skin da Tracer. É a skin dela onde ela tá com uma roupa de praia, uma roupa de verão. Galera, vamos pro vídeo que eu explico pra vocês melhor ao decorrer do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, galera, já vamos começar o vídeo aqui falando com vocês sobre a nova skin da Tracer que tá em desenvolvimento no Heroes of the Storm. Pra você que não sabe, o Heroes é um jogo da Blizzard que é um MOBA. Eu já jogo Dota, eu já jogo MOBA há muito tempo, há uns sete anos mais ou menos. E durante esse primeiro ano do Overwatch, tivemos dois eventos no Heroes, onde você ia lá jogar pra ganhar duas skins no Overwatch, que foi o Onigenji e a D.Va Policial. O Lion, ele já jogava o Heroes, então eu comecei a entrar e comecei a jogar com ele um pouco pra ver como é que era o jogo e acabei gostando. Então geralmente a gente joga lá um pouco de Heroes. E eu tava acompanhando o canal do Heroes no YouTube e eu vi que eles lançaram esse vídeo novo com novas skins, novos itens, novas montarias que estão em desenvolvimento e vão entrar no Heroes daqui um pouco. E me chamou atenção essa skin da Tracer, porque faz muito sentido essa skin pro Overwatch. E Blizzard, por favor, coloque essa skin no Overwatch. Eu gostaria muito de ter ela, eu gostei muito dela mesmo. Bom galera, a skin dela é essa aqui que eu tô passando pra vocês na tela agora. É uma skin que vai ter várias cores no Heroes. Vai ter laranja, vai ter verde, vai ter azul, vai ter também vermelho e rosa. Detalhe que ela tá com uma roupa de verão, né? Ela tá de shortinho e o mais legal também, galera, é que a arma dela é uma arma de água. É uma arma de água, é muito, é muito legal isso. Já pensou que legal ter uma skin no Overwatch onde ela tá com uma roupa de praia e ela tem uma arma de água e ela atira água? Ia ser muito legal. Como vocês podem ver nesse trailer que eu tô passando ainda, no Heroes vai mudar o tiro dela, ela vai atirar mesmo água e as skills dela também mudaram. Como vocês podem ver, quando ela volta no tempo, acontece uma animação bem legal. Eu curti bastante as animações e acho a ideia genial que a Blizzard fez de colocar a Tracer nessa skin. Falando em Tracer, vocês que assistem o Patriota, vai lá no vídeo dele agora de Overwatch e comenta lá perguntando se ele vai deixar a Tracer usar essa roupa, hein? Será que ele vai deixar a Tracer usar essa skin? Brincadeiras à parte, eu gostei bastante dessa skin e espero muito que ela venha no próximo evento de verão. Aliás, falando em evento de verão, é o outro assunto que eu quero falar com vocês. Ano passado a gente teve os jogos de verão que foi por causa das Olimpíadas. Só que esse ano, como você sabe, a gente não tem Olimpíadas. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Então eu acho que vai vir o evento de verão com as mesmas skins pra você comprar, a do Lúcio, da Zarya, do McCree. Mas o Jeff falou que eles iam colocar novas skins todos os anos, apesar dos eventos passados voltarem. Então eu fico pensando aqui, será que essa skin não pode vir nesse evento? Eu quero muito que venha. Eu acho que seria muito legal botar umas roupas assim de verão de esportes, de praia, né? Como por exemplo, vôlei de praia, futebol de areia, etc. Eu acho que ficaria muito legal mesmo. Já pensou o Bastion, cara? Já pensou o Bastion de sunguinha? Que legal. Eu acho que ficaria bem engraçado. Poderiam colocar o Lúcio também pra jogar um futebol de areia e lançar um novo mapa no Brasil também, né? Que tá todo mundo querendo. Ia ser muito legal. Então como eu tenho quase certeza que eles vão colocar esse evento de verão de novo, eu acho também que eles poderiam voltar com algumas contendas de eventos passados. Como por exemplo, o Lúcio Ball. Se você não lembra como é esse evento, é aquele evento onde você tinha que fazer gol com o Lúcio e você só podia usar a skill secundária do Lúcio que você empurrava. Era muito divertido jogar aquele mod. Até seria muito legal se eles inventassem algum outro tipo de jogo. Por exemplo, um vôlei de praia com o Genji. Eu não sei se vocês sabem, mas dá pra fazer um jogo personalizado com o Genji onde você pega uma simetra, você faz aquela bola com a skill secundária dela e você fica retornando de Genji pra Genji. Então parece, sei lá, um tênis, um vôlei. É bem divertido. A Blizzard podia pegar essa ideia e fazer alguma coisa. E galera, existe mais uma pista que diz que os jogos de verão vão voltar. Sabe qual é? Vocês lembram dos vazamentos dos áudios que o Green fez um vídeo um tempo atrás? Aqueles áudios pareciam muito, mas muito mesmo os mesmos áudios de abertura de caixa do evento das Olimpíadas e parecia muito mesmo vários áudios que a gente viu naquele mesmo evento. Então por causa de vazamento de áudios e pelo Jeff falar que eventos vão voltar, eu acho que é quase certeza. Então fica a dica aí, Blizzard. Por favor, faça essa skin da Tracer que eu quero atirar com a minha pistolinha de água, hein? Outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre os demais eventos. Halloween, Natal, que também o Jeff falou que ia voltar. Pra você que não sabe, existe uma possibilidade gigantesca de você poder comprar as skins que você não conseguiu nos eventos passados. Eu perdi várias skins, galera. Perdi principalmente a da Mercy, que ela tava de bruxa. Eu queria muito aquela skin, eu não consegui. Foi a única que eu não peguei naquele evento de Halloween. Aliás, na minha opinião, o evento de Halloween foi um dos melhores, se não o melhor. Então você, possivelmente, vai poder comprar de novo as skins. Eu não sei se vai vir nas caixas. Eu acho até que não deveria vir nas caixas de novo. Eu acho que nas caixas deveria apenas vir os itens novos que eles criaram. E deixar liberado pra comprar as skins passadas. Eu não vou achar injusto se eles cobrarem um pouco mais caro por skins que foram do ano passado. Por exemplo, a skin da Mercy custar ao invés de 3 mil, custar 4 mil ou 5 mil. Eu não vou achar estranho. Porque é uma coisa de valorização, né? Alguém que conseguiu a skin ano passado, deu duro pra pegar aquela skin ou comprou caixa. E agora esse ano eu posso comprar pelo mesmo preço. Eu acho que ficaria meio injusto. Então se custar mais caro, eu não vou nem reclamar. Então eu acho que é certeza, galera, esse ano a gente receber em agosto o evento dos jogos de verão. Em outubro a gente receber o Halloween de novo. E o Natal no final do ano. Eu acho que esses 3 eventos a gente vai poder ter esse ano. E quem sabe a Blizzard não faz um outro evento com a história do Overwatch. Seria muito legal um evento com a temática da lua. Porém, já tá tendo agora o evento do novo mapa. E possivelmente vai ter agora dia 6. Amanhã tá pra sair aí o novo herói. Pelo vazamento que a gente teve e informações, vai chegar amanhã um novo curta de animação. Falando sobre como o Winston fugiu da colônia lunar. E também o novo herói. Bom, galera, passei muita informação pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu espero que vocês estejam animados pros próximos eventos. E também pra comprar as skins de novo. E também ver as novas skins que a Blizzard tá fazendo. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da skin da Tracer, principalmente. Eu quero saber se vocês também estão animados pra atirar com a pistolinha de água dela. Eu acho que seria muito legal que ela viesse pro Overwatch. Eu quero muito mesmo essa skin. E também, Blizzard, não esquece do Bastard de Sunguinha, hein. Eu acho que ficaria muito legal. Então é isso, galera. Comenta aí embaixo tudo que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, escreve aí que a gente vai tentar te responder também. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central. E eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau. Amém.